Quanto ganha um gestor de tráfego nos dias atuais em termos de salário? Então eu tô querendo entrar nessa área, é uma área em evidência, é uma área que tá crescendo, mas eu quero saber se eu vou ser bem remunerado caso eu aprenda a fazer gestão de tráfego, tá? Antes de começar a mostrar o salário, só lembrando, a gente tem o treinamento de gestor de tráfego com mais de 100 horas de conteúdo, onde você aprende tudo o que é necessário pra você se tornar um profissional de tráfego. Eu vou deixar o link aqui na descrição, lá você vai ter todos os detalhes. Bom, então eu tô querendo entrar, lembrando que a partir do momento que eu conheço sobre tráfego, eu posso ir empreender ou eu posso ir pro mercado de trabalho. Nesse vídeo nós vamos falar exclusivamente sobre mercado de trabalho. E hoje um salário de um gestor gira em torno de R$2.500,00, segundo a talent.com. Tá lá, um dado de R$2.003,00. Então ele pode variar aí a R$30.000,00 por ano. Os que ganham menos nessa área ganham ali cerca de R$2.000,00, podendo chegar a R$3.600,00 por mês, segundo a talent. Então essas são as possibilidades de você buscar emprego e poder trabalhar dentro dessa área. Ainda, né, a Glassdoor também traz esse dado aqui, que pode variar ali, mas a média é de R$2.500,00. O legal da Glassdoor, eu vou deixar o link desses dois sites aqui na descrição também, que você pode buscar por localização. Então você pode colocar aí a sua cidade, o seu estado, pra ver qual é a média de salários pra área de gestor de tráfego dentro da sua região. Você pode mudar por aqui também. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clica aqui em gostei e também se inscreva em nosso canal pra receber mais conteúdos como esse. Eu sou o Lucas Cruz, fico por aqui e te vejo nos próximos vídeos.